Fala Daniel Daniel, o que aconteceu? Eu tenho uma cova para entrar Conta Daniel, o que vais fazer? Eu também não sei O jeito é só orar Se eu orar O céu vai morrer Se eu orar Deus vai responder Se eu orar Deus vai agir Deus vai agir Vai entrar na cova E o leão vai dormir Durante aquela noite O rei não descansou Por causa de Daniel Até os músicos dispensou A população Pensou, vamos ver Daniel na cova Moído, morrer Mas se eu orar O céu vai morrer Se eu orar Deus vai responder Se eu orar Se eu orar Deus vai agir Deus vai agir Vai entrar na cova E o leão vai dormir Daniel caiu na cova Daniel caiu na cova O povo se espantou Passaram horas e minutos Passaram horas e minutos Nenhum grito se escutou De manhã bem cedinho O rei foi lá pra ver Voltou maravilhado Com Daniel A dizer Naquela noite Eu pude ver A presença de Deus A me envolver A me envolver Em cada volta Que o leão dava em mim Eu ouvia uma voz Me falando Assim Calma Daniel Eu sou o Senhor Não tenha medo não O leão me escupou Eu ordenei a ele Pra que fosse se deitar Durante esta prova O leão vai jejuar Calma Daniel Eu estou aqui Se você tiver com sono Daniel pode dormir Aí tem travesseio Deita em cima do leão Durante aquela noite Foi só glória e ilusão Calma Daniel Eu sou o Senhor Não tenha medo não O leão me escupou Eu ordenei a ele Pra que fosse se deitar Durante esta prova O leão vai jejuar Calma Daniel Eu estou aqui Se você tiver com sono Daniel pode dormir Aí tem travesseio Deita em cima do leão Durante aquela noite Foi só glória e ilusão Foi o Senhor Jesus Que estava lá Calma Daniel Eu sou o Senhor Não tenha medo não O leão me escupou Eu ordenei a ele Pra que fosse se deitar Durante esta prova O leão vai jejuar Calma Daniel Eu estou aqui Eu estou aqui Se você tiver com sono Daniel pode dormir Aí tem travesseio Deita em cima do leão Durante aquela noite Foi só glória e ilusão Foi o Senhor Jesus Que estava lá Foi o Senhor Jesus Que estava lá Que estava lá Que estava lá